Se é por moda, se ele não tá preocupado comigo Porque quando vê na rua a minha borda Cê tá sabendo que é foda Se fala assim, que é contradição Tinha cinco conto no bolso Não era pra droga, era pra coba pão Mas você tá falando da milícia Quando você se forte, você grita Cara bonita, sinceramente, sabe isso? E você tá ok? Então para com isso e tenha sensatez Muito cuidado com seu verso proposto A PM não me ajudou quando tomei Tiro no rosto Cê tá ligado? Te fala assim que Marighella Teste tiro Entende mano, olha eu vou dizer Se você tomou tiro, você fez por merecer Cala a pena, seu playboy de condomínio Eu não tava na vida do crime Foi tentar te parar de ladrocínio Cê tá ligado? Não é um caso, então para com isso E a rima já mente braza Afasta lá do meu pai Bota a comida na minha casa Isso não tá nem no RG Então irmão, olha só, não assemele Sagem do Pelopes, vai lá e pergunta a ele Sinceramente, nessa pergunta tu se fodeu Quantos que ele matou e quantos ele defendeu E querendo, entendi o teu pai porque foi a tua educação Sim, foi a minha educação Mas presta atenção, surgiu uma transformação Sabe por que não foi isso não? Você é o moleque que eu discuti com ele Pra vir hoje fazer rap O que eu discuti com ele? O que eu discuti com ele? O que eu discuti com ele?